E aí gente, tudo bem? Uma boa sexta-feira pra você. Infelizmente, esse é o nosso último dia juntos aqui, mas numa outra lição a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Hoje a gente tá encerrando o capítulo 40 de Isaías. Que lições maravilhosas a gente tem tirado desse capítulo lindo da Bíblia. E eu tenho certeza que tem muitas mais, né? A Bíblia é como um tesouro que todas as vezes que a gente olha, a gente descobre coisas novas. A gente aprende um pouquinho mais. E esse capítulo de Isaías não é diferente. Olha só o que a Bíblia diz no versículo 25 e no versículo 26. Olha que bonito esse texto. Isaías 40, 25 e 26. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Deus sabe quantas estrelas tem no céu e sabe o nome de cada uma delas. Você já foi assim pra algum lugar no interior, olhou pra cima num lugar onde não tivesse muitas luzes, não tivesse muita iluminação? Você olha pra cima e você vê aquele céu estrelado. Gente, como é bonito. Como é lindo. Eu fico imaginando o Abraão olhando pro céu e Deus falando, tá vendo, Abraão? Conta as estrelas se você puder. E o número da sua descendência vai ser com o número das estrelas. E quem sabe Abraão tentou começar a contar, tentou ver ali e com certeza desistiu no meio. Porque tem muitas e muitas e muitas estrelas. Deus sabe o nome de cada uma delas. Deus é o nosso Criador e Mantenedor. A lição de sexta-feira vai falar sobre o engano de Satanás que tem procurado entrar nas nossas fileiras há muito tempo. O engano de que Deus, na verdade, não se importa muito com a gente. Deus criou, Deus não tá muito aí. Você pode orar, Ele não vai ouvir. Você já sentiu assim? Você orou e parece que Deus nem deu bola. Parece que Ele nem ouviu. Parece que são só as orações dos outros que Ele ouve. O engano de Satanás é que Deus não se importa contigo. Essa é uma mentira. O engano de Satanás vai às vezes tão longe, a ponto de dizer que Deus é o causador do mal. E você tá passando por um sofrimento, você fala assim, Senhor, mas o que que eu fiz? Como se Deus fosse o causador do mal na sua vida. Gente, o causador do mal é um só, Satanás. E por causa do pecado nosso, por causa do pecado da humanidade, o pecado é esse vírus que entrou no mundo e que corrompeu todas as coisas. Deus não é culpado pelo mal. O mal foi a escolha nossa. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, escolheram que o mal entrasse. É claro, nós não temos culpa disso, mas nós sofremos as consequências até hoje no mundo que a gente vê, no coração humano. Mas nós temos em Deus um Pai de amor. Um Pai que conhece a cada um dos seus filhos. Chama a cada um deles pelo nome. E sabe a história de cada um. Tem uma frase que ela fala que nenhuma só lágrima cai sem que Deus saiba. Nenhuma pessoa fica triste ou feliz por algo pequeno ou grande sem que Deus tenha conhecimento disso. Você sabe o que é ser amado ou ser amada pelo ser mais poderoso do universo? Você tem esse privilégio. Deus te ama e não é pouco. Deus te ama demais. Isaías capítulo 40 é um poema dedicado ao amor, à soberania, à força de Deus. E agora eu te pergunto, se você tem um Deus tão poderoso que te ama tanto, por que você vai ter medo? Por que você vai ficar ansioso? Você já ficou nervoso por alguma situação? E aí você vai pensar, não, mas peraí, o ser mais poderoso do universo está aqui do meu lado. Ele está aqui comigo, ele está caminhando aqui, ele sabe o que eu passei. Jesus, ele veio, nasceu como um bebê, ele viveu aqui nessa terra, morreu numa cruz, ele sabe o que você está passando e ele pode te ajudar. A lição da semana, ela nos deixa bem claro que nós temos uma mensagem linda para dar, nós temos um evangelho para pregar, e nós temos um Deus que ama e cuida muito de nós. Vamos orar agradecendo esse cuidado de Deus, que no dia de hoje você espalha essa mensagem para alguém e você viva essa mensagem com a certeza que Deus te ama e Deus cuida de ti. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. O que mais que a gente pode dizer além de obrigado? Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos cuida, obrigado porque o Senhor nos conhece e sabe nossas lutas, dores, alegrias e provações. Pai, é verdade que não é em todos os momentos que a gente se sente tão amado assim, mas a gente quer ter certeza do teu amor, mesmo quando talvez a gente não sinta isso. Nós temos certeza que o Senhor sabe a nossa história, conhece tudo, cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da vida da nossa família, sabe que talvez essa dificuldade que a gente esteja passando, ela tem uma solução. Por favor, Pai, que a solução se mostre para nós. Obrigado porque o Senhor nos ama e cuida de nós, que a gente possa espalhar essa mensagem para outras pessoas, para que elas também se sintam amadas e cuidadas por ti. Nos abençoa no dia de hoje, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.